Sugar ali ó, só beitando ó, 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 toma uma bala. Melhor não morrer de uma vez, já sabe, ah, não vai nem morrer. Então deixa eu passar isso, linda, fugiu. Legal. Aí tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo. Fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Final do dia 1. Comem! Webster e Fúria, Fúria e Webster, a Fúria vem de Fallen, Yuri, Art, Cello, King e ele, Caster, Ator. E o time da Webster, os inimigosos. Vende Fúria, Box, T-LX, MDS, Sugar. Eita! Bolê! Caralho! Confusão! Que confusão! Que confusão! Nossa, que é o clancho do Cacerato. Aqui vai ter que ser no clancho do Cacerato. Ele vem. Olha a balada dando para a galera aí, igual a de balada dando no Gifted Sub. Cacerato! Que beleza! Cacerato! Tem jogador subindo ali pela rampa, é o African, né? Está subindo ali. Olha lá, olha ele subindo. Vem a flash para o Cello. Opa! Opa! Nossa! Beleza! Trade! Trade! Tradezinha! Sorte também! Porra! Nossa! Aqui está difícil. Aí é, vantagem para o Pai. Está encaixadinho. Ó, Molotov de um lado, Smoke do outro. E planta. Aqui não tem como não plantar, não. Plantada. Caramba, ele foi andando, tanto torço. Velo. Matou. Pelo menos plantou. Levar para os finalmente. Vamos lá. Beleza, Cacerato. Já vem a primeira kill aí. Segura. Ih! Outro, outro, outro. Isso aí. Ó, Box. Duas kills aí para o Box. Três de HP. Boa, velho. Toda hora esse cara aí do Zig. Agora está 3x2 para os caras, velho. 2x2. A gente deixou ali. Está me adace, hein? Vamos ficar emocionante. E vamos voltar. E vamos voltar. Olha a aula. Ó. Beleza, Chelo. Tira a cara. Tira a cara. Aí. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGO Fest. O único site que liberou 1 dólar de graça para você aproveitar. O site mais antigo em atividade. Diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando. Sempre com responsabilidade. Todos seus profits você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. O Yuri é muito nerdão dos varados. Beleza, Cacerato. Ué, ué. Ah, que loucura, cara. Que loucura, cara. Olha que tava geral deles, né, já. A gente faz um monte de eco aí. Quando chega tá de galhaça. Tá de scout. Tira. Boa. Beleza, Cacerato. Bom, é o Canadá. Meu Deus, o Fox chegou firme. 3x2. Mas já virou obrigação. Os caras não tão bem de grana, não. Toma, de baixo pra cima aí do professor. Já passa a capra, quem sabe. Ó. Aí. 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 É melhor correr, hein. É melhor correr. Vamos embora, hein. Nossa, ele ainda saiu pra rampa. O cara tem muita noção, velho. Por que ele não saiu lá pra base? Como qualquer ser humano normal. Cara, olha lá. Tá pegando. Beleza. Beleza. Já vou te falar o que rolou ali, minha. Beleza, Arte. O pessoal do chat aí já me... Ai, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Ai. Ai. Cara, e... Ai. Não via a fase. Ai. Pô, olha o 3x5. Quer dizer, 2x5 dos caras, velho. Plantamos. Plantamos. Legal. Já ouvimos dois aí. É, mas, velho. Os caras sabem, velho. Esse cara é diferenciado, ó. Já tá mirando no Yuri. Eles vão entrar matando todo mundo. Aqui a gente vai perder esse 2x5, velho. Confia em mim. Olha lá. Caramba, eles estão ligeiros com toda. É, eles entraram ligeiro no carcerato também, tá ligado? Eles sabiam onde estavam os 3x, velho. O cara estava olhando o bombe. Sabia deixar do lado do Yuri. Entrou mirando o carcerato lá dentro. 7x5. Ela foi no escape e os caras deram pra ela. Pra acabar o tempo e não tinham passado a instrução. Não. Não. Beleza, Fallen. 4x3. Pô, aqui os caras, a gente conseguiu. Pera. São perigosos. 3x2. A gente tá conseguindo aqui. Na força bruta, no talento, na mira ali, né? Na individualidade coletiva também, ó. Ó, tá em choque os MX. Aí, aí. E vamos girando. De repente é 7x6. Nossa, essa posição aí, ela é complicada, velho. Ainda mais com o Sugar ali, ó. Só deitando, ó. Ó, ó, ó. Toma uma bala. Melhor não morrer de uma vez. É. Ah, não vai nem morrer. Então deixa eu passar isso, né? Linda. Fugiu. Legal. Aí, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Humilde, né? Tá ótimo. Jogou muito. Aí. Porra. Ele é diferenciado, velho. Porra. Olha aí. Que beleza, velho. Cara, Fúria. Pô, eu tô em Nova York. De adaptação. De adaptação. Grande poder de recuperação. O time da Fúria aí, quem viu, começou hoje o dia, né? É, isso daí tem que ver, né, velho? Eu tô aí numa cruzada contra o AW de TR na Nuke. E aí a Fúria vem logo com duas, né, velho? Eu não vou... Cara, aqui eu vou ser sincero, velho. Eu tô torcendo pra Fúria ser amassada nesse round aí. Pra nunca mais pegar essas duas AW de TR, tá ligado? É isso aí, velho. Infelizmente, a melhor coisa que pode acontecer pra Fúria nesse round é ela ser amassada, velho. Porque senão, vocês estão ligados, velho. Uma AW de TR na Nuke já tá difícil, já tá fora do meta. A não ser que você seja um cara e o time jogue pra você. Tipo um Messi na Copa do Mundo, tá ligado? Duas... Duas não dá não, velho. E aí, isso aí... Mas valeu. Valeu, valeu. Valeu pela situação. Valeu. Beleza, beleza. Ai, ai, ai. Uma bala. Foi o Yuri ainda. Olha que legal. Ué, arrincou, cara. Como é que o Tchelo pegou um cara de cima pra baixo do alto e reto? Esse cara matou o Tchelo, velho. Tá aí um negócio que é melhor não ver, viu, Liminha? Tá aí um negócio que às vezes é melhor não ver. Porque como que isso aconteceu? O Tchelo tá lá fora. O Tchelo tá lá fora. O Tchelo tá lá fora. Tá cheio de fazer os barulhos. A gente já sabe onde tá os dois. A gente já sabe. Ó, 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 ó. Flashzinha do Art, perfeitinha. Só pra deixar os caras em choque. Eles tão sem tempo. E se a gente deixar eles sem tempo? Ah, agora vai ter que matar. É, tá ótimo. Tá ótimo. Uma... Ai, caiu o Yuri. O problema é que eu não sei se eles vão ver lá o Art. Beleza, cacerato. É bom que não veja. É bom que não veja mesmo. Ó, ó, ó. Ah, vamos ver, vamos ver. Toma, toma aí. Aí, ó. Não tem o que fazer, rapaziada. Não dá pra matar esse cara nessa posição. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ele sabe que passou um pra direito, ó. Ó, toma, toma, toma. E agora, quem vai buscar a C4 Ryan? Olha o cacerato. Olha o cacerai. Que gostoso. Que gostoso, Liminha. Olha o bracinho, ó. Tô falando. Pode botar o bracinho, Liminha. E foi correr. Correu, correu. Ficou. O round passada. Perdeu tudo. Nossa. Toma, então, MDS. Ó, 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 ó. Uma bala. É. Já fechou o ângulo. Ó. Calma. Beleza. Tem. Cara, não dá, não dá. Não dá. Relaxa, ZNX. O problema nem é você, velho. O problema é que o Fala é rápido demais. Ó lá. A FAMAS é complicada. Já duas AW. Duas AW. Nossa. Vamos embora. Ah. Valeu, valeu. Legal. Bora, bora. Nossa, Rush A. Esse Rush Tech 9 é o terror, né, velho? Yuri consegue dar uma segurada. Esse Rush Tech 9 é o terror, velho. É o terror dos times brasileiros. Ó lá. Ó lá. Deixa eu ver, gente. ZNX, velho. Olha isso. Nossa, vai sim. Ah. É o Nico. É o Nico. Ele se enganou. Beleza. Tomou moscando. Adeus, ZNX. Beleza, Yuri. Boa, boa, boa. Porra. E se a gente recuar agora? Legal, Yuri. Pode ter uma tranquilidade. Ó. Eu acho que o Cacerato escutou. É a frestinha. Ai, 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 ai. Toma. Que beleza, Yuri. Que ra... Eu gosto muito do Yuri fora, viu? Nossa. Quem tá aqui há bastante tempo sabe, velho. O quanto eu falo desse Yuri fora aí, velho. 14 a 10. O que é que tem esse Smoke? Arte. Nossa, bug do Spectator, né? Bug do Spectator ali. Ah, olha. Pola. Aí. Ó, eles é perigoso. Ainda não acabou o round. 14 a 10. Tem que parar de zicar, viu, Liminha? Tá falando aí que um contra quem vai jogar. Ah, não sabe nem se ganhamos. Ó lá. Ei, 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 ei. Viu, ele não viu. Viu, ele não viu. Viu, ele não viu. Ai, olha lá. Abaixa. Abaixa. Pronto. Ai, viu. Viu. Não viu. Nossa. Sai, la. Ela matou de cima e matou. E mata, temba. Ele não tomou contra a Greyhound. Só hoje, já ficou com 4. Só hoje, a Fúria já colocou. A Fúria agora tem mais vitórias em partidas do que derrota com essa nova line. E aqui é GG. É GG ou é OT? GG, GG. GG? Pessoal ali, né, ainda não se sabe Tem aí o MDS Pra parte de fora Pessoal da fúria ali, né, tá bem segurado Vem a flecha pro professor, ó Olha o trabalho aí A flecha pro verdadeiro Vem o Smoke agora, faz mais uma flecha Olê! E aqui acabou E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui! E aí 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 Obrigado.